Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje quem vai bater um papo comigo aqui é a Luisa Johnson. Esse nome é importado, né? É bonito, né? Bonito, impacta. Ela é fotógrafa, designer e CEO do serial Cooks, que eu acabei de ganhar um livrão aqui. Dá uma olhada, ó. Só de dica de série e filme, né? Como é que é? Conta aí. Esse livro... Primeiro deixa eu cumprimentar ela, né? Eu tô mal educado. Olá, tudo bem? Tudo bom. Obrigada aí pelo convite. Me conta desse livro. Vamos começar no livro. Vamos começar no livro. Bom, o livro, ele é um produto do meu site, que é o Serial Cooks, né? Onde eu e alguns amigos falamos sobre entretenimento e cinema, jogos, games e séries de um jeito bem diferente, porque a nossa proposta não é ser algo que seja uma concorrência com outros sites que fazem a mesma coisa, as críticas, as análises, a gente gosta de fazer uma coisa diferente. Não é tipo Rotten Tomatoes. Não, não. A gente gosta de falar da essência, da história. E esse livro é um pouquinho do que representa essa nossa essência do serial Cooks, como a gente enxerga o entretenimento. Então, aí a gente tem 15 textos com 15 exemplos de entretenimentos diferentes. Então, vai ter um texto sobre filme, vai ter sobre jogo, vai ter sobre série. Com essa essência a mais, a gente gosta de trazer um pouco da veia da psicanálise, da psicologia, um pouco da bagagem de cada um. Entendi. Tipo, cada um tem a sua profissão de formação. Então, a gente, às vezes, traz um pouco desse olhar e faz essa análise, com esse propósito de trazer aquele olhar do que a pessoa não viu. Por exemplo, esse filme tem essa história, a gente acredita muito nas histórias. Sim. Como elas mexem com a gente, né? O mundo geek em específico, ele mexe muito com as nossas emoções. Às vezes, você está ali fazendo uma maratona e você pega uma referência de algo que ajuda você a resolver algum problema na sua vida. Então, além de ser um conforto, a gente acredita que tem muito por trás. E muita verdade também. Sim, sim. Acho que tem muita verdade. E a essência do livro é isso. É trazer esse nosso olhar para o entretenimento com essa pegada mais humanitária. Que legal. Você sabe que esse negócio que você falou de psicologia, né? Nos filmes, eu penso muito na psicologia dos personagens. Sim, é muito interessante. E, engraçado, eu sempre pensei isso muito, como o diretor estava te falando, quando você dá uma personagem, normalmente o roteirista, o diretor dá o roteiro para o ator e fala Tá aí, ó, seu personagem. Qual é a diferença? Por que é gritante a atuação brasileira da americana? Porque é traçado um... Ou o próprio ator faz e se traça esse perfil psicológico. Hit Ledger, por exemplo, no Coringa. Sim, com certeza. E aqui não. Que o cara só decora e fala, beleza, eu sou... Porque novelinha, né? Eu sou o cara da quitanda. E aí, ele só decora o texto e fica apático, não passa tanta energia. E eu acho que, quando você passa um roteirista, seria legal fazer assim, ó. Ele escreve o roteiro, mas escreve o personagem. Quantos anos, quais são as dores, os sofrimentos, as depressões, os traumas. Que faz toda a diferença na construção da história. Exatamente, do ator. Aí você começa a entregar algo psicológico que tem uma mudança, até mesmo pelo padrãozinho jornada de herói, né? Com certeza. E além da pessoa, o espectador poder se identificar com aquele personagem de uma forma mais profunda, traz uma experiência diferente de você consumir. Não é simplesmente consumir algo, né? É você realmente parar, pensar, analisar e pensar, por que a história tá falando isso? O que isso quer dizer? O que isso impacta no mundo? Exatamente. Por exemplo, o House. Doutora House, já assistiu? Não assisti o House. Assista. Porque isso é exatamente o que a gente tá conversando agora. É simples e tudo bem. É um médico gênio. A premissa. Médico gênio que soluciona os casos mais complicados da medicina. Ok, a premissa já funcionaria. Só que botaram um monte de problema no cara. O cara sofreu um acidente, anda de muleta, sente dor, usa droga. Então, assim, ele é escroto, ele é arrogante. Então, olha quantas análises a gente pode tirar disso. Exatamente. Então, cria-se toda uma jornada em volta do personagem, dos traumas e das ações que ele toma. Sempre tem um porquê. Como nós seres humanos. Exatamente. Por isso que a série é FI sucesso. Assista. Você vai curtir muito. Tudo tem um por trás, né? E o portal surgiu quando e a partir do quê? O portal surgiu com a Camila. Tá. Que é uma das integrantes. Essa aqui? É, a Camila é a membro fundadora. Como é que ela começou? Ela é jornalista. Pichê. Camila Pichê. Beijo, Camila. A Camila, ela fez... O Luno Gabriela é você, né? Sou eu. O Johnson é artístico. Não, é meu nome mesmo. O Luno Gabriela que é artístico. Você tá brincando. Agora você adotou o Johnson, então? Pois é, por conta do meu trabalho de fotografia e design, eu acabei abraçando mais o meu nome, porque tava muito complicado desassociar, é a Lulu do Serial, é a Luisa Johnson, a mesma pessoa, aí eu achei melhor. Entendi, entendi. O livro, ele saiu em 2019, 18, algo assim. E eu era muito chamada como Lulu no meio dos eventos, no meio... Vou te chamar de Lulu agora. É, pode te chamar, é o meu apelido carinhoso, né? Então, a Camila, ela estudou jornalismo e ela começou, assim, como um blog pra postar o que ela pensava dos filmes. Tá. E aos poucos aí a gente se conheceu, nós nos juntamos e criamos esse nosso monstrinho. Né? Como eu sou formada em design, a gente mexeu na marca, a gente mexeu, a gente criou outros produtos, aí alguns amigos foram estudando... Tem produtos comercializados dentro do portal? Teve. Teve, não tem mais. Agora eu vi para o nosso carro-chefe, mas a gente já fez cookies, porque Serial Cooks, tem que ter cookies, né? Ah, eu ia perguntar por que o cookie, você já respondeu. Pois é, né? Mas vocês vendiam cookie, cookie... A gente fazia cookie, porque das nossas conversas juntas sobre filmes, sobre entretenimento, a gente conversou, por que não dar uma carinha mais profissional e a gente trabalhar mais o Serial Cooks? Aí a gente fazia cookies com formatos cookies, então isso também foi um incentivo. Ah, que legal. E não faz mais? A gente não fez mais porque não estava dando mais tempo. Então, você faz uma grande análise e você vai para a cozinha, né? Sim, natural. Não estava dando mais tempo. No período, a gente até terceirizou um pouco a produção, mas a gente achou melhor manter na parte intelectual, porque também veio pandemia, vieram outros produtos que daí a gente fez em parceria com outras empresas, como as revistas da Eurecando e tal, comentando, a gente trabalhou essa parte educacional durante a pandemia. Entendi. O chefe é o livro e essas parcerias que a gente faz com... a gente já fez bate-papo, palestra, pode trazer esse nosso olhar, parceria mais intelectual mesmo. Entendi. Aí, qual que é o processo criativo? Você falou da análise. Não dá tempo de fazer o cookie porque a gente precisa fazer a análise. Como é que vocês se juntam, por exemplo? Cada um tem um processo criativo próprio. Ah, ok. Normalmente, ele é pautado a partir da bagagem de cada um. Como nós temos uma veia muito de estudar psicologia, estudar mundo holístico, estudar o universo e a gente gosta muito de ficção científica, a gente vai pautando um pouco disso tudo para criar. É o geek hippie, ela. E qual que seria a sua parte nesse processo? Bom, eu pego um pouquinho de tudo que faz parte da minha vida, né? O design, a arte, a fotografia, um pouco da psicologia, do mundo holístico e espiritualidade. Tudo isso faz parte da minha bagagem, das minhas ferramentas para eu analisar como é que eu vou escrever sobre aquele filme, como é que eu vou pensar aquela história e falar o que é interessante de extrair da essência para poder escrever um pouco de conteúdo. Baseado na tua, nas tuas experiências. Baseado nas minhas experiências, nos meus estudos. Ok. E você teve uma formação acadêmica? Eu fiz design gráfico, essa é a minha formação profissional e eu fiz vários cursos extras bem diferentes, inclusive, que complementam essa minha formação. Eu fiz alguns cursos com fotografia, eu fiz alguns cursos, um curso bem diferente que é Conto Psicologia em Contos de Fada, que é bem aleatório. Bem aleatório. Onde é que acha um curso desse? Então, teve muitos cursos online nesse... Tem, mas mesmo online, né? Eu abri o armário de Narnia aí. Então, foi uma universidade que trabalha com psicologia que daí fez esse curso extra. Eu também fiz cristaloterapia, porque eu gosto muito desse mundo holístico, desse mundo mágico. Tanto que Harry Potter é a minha série favorita. Eu também gosto. Tá vendo como eu assisti muitas vezes. Eu não li o livro. O livro eu li várias vezes. Cresci com a história e o filme, então, nem se fala, né? É o filme. Eu assisto a cada tempos em tempos e eu vejo de novo, né? Eu também. A cada tempos em tempos eu assisto inteirinho. É. Eu viajo. É maravilhoso. Mas você sai do... É bem legal. É meu ponto nerd. Demais, né? E a carreira de fotógrafo, como é que funciona? A gente já volta aqui. Não, a fotografia é uma coisa muito interessante, assim. É uma coisa que, como profissional, eu abracei também no meio da pandemia. Foram as catarsas que foram acontecendo, né? Eu sempre tive envolvimento com fotografia desde criança. Tipo, eu ganhei minha primeira câmera com 14 anos. Eu queria fazer uma faculdade. Quando era... Sabe aquele momento que você tem que escolher curso no vestibular? Tinha. Eu falava pra minha mãe. Mãe, eu quero fazer fotografia. Mas, filha, não tem. Você tem que ter uma graduação. Aí eu falei, mas eu quero fotografia. O que você gosta? Ah, eu gosto de foto, gosto de imagem, gosto de desenho, gosto de pôster, gosto de filme. Aí eu fui parar em desenho gráfico, que me deu muitas ferramentas pra trabalhar. Muitas mesmo. Inclusive, tinha disciplina de fotografia. Mas eu acabei ficando, assim, mais na carreira de design, profissionalmente. E a fotografia eu abracei nessas catarsas de pandemia, onde eu tive momentos onde eu estava mais sozinha. Que daí eu peguei a minha câmera, que eu usava pra fazer as coberturas do serial curso, pra tirar foto. E eu fui me descobrindo nessa parte e resolvi abraçar esse lado. Mas é uma carreira? É uma carreira. É uma carreira, sim. Você é contratada pra tirar foto, não é só hobby. Porque eu vi que o Insta é bem legal. Não, tem o CNPJ e tudo. Ah, é? Que legal. E o designer, você também? Você trabalha só pra serial curso ou você trabalha pra outras? Não, eu faço freelancer. Ah, que bacana. Aí, tem uma concorrente. Eu não tô gostando mais do Luan, então... Mentira. Eu não penso que o universo precisa ser concorrente. Acho que a gente pode estar sempre se somando, né? Vamos falar desse ponto espiritualidade que eu tô precisando conversar com alguém que é espiritualizado. E esse... Você fala, eu estudo muito essa coisa espiritual. Pra que lado? Vamos lá, que é curioso. Autoconhecimento, parte de meditação. Eu comecei estudando pra dar a minha estar pra mim mesma, né? Foi muito interessante porque eu comecei nessa jornada por causa da tia da Camila. A tia da Camila, ela é uma professora, ela faz cursos, ela faz meditação. Então, eu comecei meditando com ela e eu fui começando a ver que tinha um leque muito maior do que isso. Sim. Tanto no autoconhecimento, existem várias ferramentas que me ajudam a mim mesma e analisar os filmes. Porque se você consegue analisar, se você consegue aplicar em você, você consegue aplicar nos outros. Sim. Então, isso tudo foi abrindo um espaço pra... Mas não é uma religião. Não. Espiritualidade é uma caminhada. Acho que eu considero uma autodescoberta, assim. Acho que cada um tem a sua. Não interessa a religião. A religião é a invenção do homem, né? Isso, eu concordo totalmente. Espiritualidade é você com você, né? Eu sou agnóstico, eu não acredito em nenhuma religião. Não, religião não é minha vaga. Mas sim na espiritualidade. Sim. Eu gosto de você buscar o seu bem, sabe? Deixa eu ver se faz mais ou menos que nem eu. Pega um pouquinho de cada e faz a tua. Sim. É mais ou menos isso. Isso, isso tudo. Mas que você sempre tem que ter alguma... Você acaba pendendo. É, você vai pendendo um pouco pra alguma, natural. Eu estudo um pouco dos pilares da Índia, que falam muito sobre a questão, sobre questões muito básicas do ser humano. Acho que é até legal a gente falar sobre isso. Não, que curioso, né? Ensino que você... O que que é isso? As pilares indianos é você trabalhar autoconsciência, falta de aceitação, falta de perdão e conexão. Aí cada um você pode... Tem, assim, um universo, né? Por exemplo, pra conexão. Se você não se conecta com pessoas com quem você trabalha, que trabalho que é esse? Não vai fazer sentido. Se você não se aceita, como é que os outros vão te aceitar? Não tem como ir pra frente. Se você não tem autoconsciência, você vai virar boiada? Se você não tem auto, você não tem opinião própria. E por aí vai. Dá pra viajar. Vamos viajar, então. Segue. É muito legal. Vamos viajar. Não tem problema, não tem tempo. Inclusive, um dos meus trabalhos de freelancer de design é trabalhando com a Thelma, que é a tia da Camila, que ela dá muitos cursos de autoconhecimento. de curas. E eu trabalho na parte de design com ela. Eu sigo na parte de vídeo, de marca, de layout, de fazer artes, no caso. Você já ouviu falar um negócio de uma constelação? Já. É muito legal. Sabe que eu tenho uma curiosidade de você saber me explicar o que é? É muito louco. É muito massa. É quando você vai olhar o problema de cima, como se tivesse, coloca na mesa um problema que você quer resolver, e você começa a mexer no campo energético. Aí tem pessoas que são médiuns que conseguem te ajudar com determinados comandos, determinadas energias para você lidar com aquele problema ou começar a ajudar a lidar de um outro nível. Nós somos um corpo espiritual, nós somos um corpo espiritual numa carcaça humana. Sim. Só que tem a energia em volta e vários mestres falam disso, né? Amit Goswami, Bob Proctor, esses sábios que estudam, que buscam trazer esse bem-estar humano, essa iluminação. Então, a constelação mexe mais ou menos nesse nível, é bem interessante. Mas continuei não entendendo. É que você tem que fazer para você testar melhor. É só vivendo mesmo. Porque teve gente, amigos meus, que fizeram, me explicaram também, mais ou menos que não percebi que eu continue boiando. Falei, não consigo entender. Olha, acho que eu aconselho que eu paguei. Mas eles todos falaram que é muito legal. Muito legal. Você sente o bem-estar no seu corpo. Mas não toma nada, né? Não deixa de nada. Não, eu acho que quando você precisa tomar, acho que você começa a interferir na sua autoconsciência. Você tem que ser de dentro. Não pode ser algo externo de fora que faça você entender e você enxergar por uma outra perspectiva. Eu te pergunto se você tinha tomado, mas eu acho que você não tomou. Não, eu tô bem consciente. Eu tenho vontade, mas eu tenho cagaço. Porque dá umas merda de vez em quando, né? Dizem que dá, né? É, então. Mas é que você tem que ser responsável pela sua escolha, né? Não, eu não uso droga. O máximo que eu consumo é álcool e já é até o ponto onde eu consigo me controlar. A partir disso, eu dou uma escapada. Ah, esse é um outro lado que a gente busca muito no Serial Puts, na hora da gente pensar no que a gente vai escrever. A gente considera que tudo que você consome não é só o que você assiste, o que você escuta, o que você come, o que você bebe. Tudo isso vai interferir na tua autoconsciência na hora de você escrever. Tanto que, assim, a gente não extrai sobre qualquer filme. A gente vê se faz sentido falar no nosso portal sobre esse filme, se esse filme faz sentido para o nosso propósito. Tem que ter essa consciência na escolha. Você falou uma coisa e me lembrou uma parada muito séria que aconteceu comigo. Eu, quando eu tinha uns 14 anos, eu assisti um filme que se chama Showgirl. Já ouvi falar esse filme? Já ouvi falar. Já ouvi falar? Antigo, né? Antigão. É com a atriz que faz a Pepper do Homem-Aranha, do Homem-de-Ferro? Não, não é ela, não é ela. Tá. Não é ela. E aí, o filme basicamente é isso. É uma mulher que quer ser... não é o Showbar. Ah, eu confundi. Não é o Showbar. Chama Showgirl. Ah, isso não é isso. Não é filme super conhecido. É filme que passava na sessão da tarde. Quer dizer, não passou na sessão da tarde, mas passava no Domingo Maior na Globo. E esse filme era o seguinte, era uma menina que queria ser dançarina de... como é que é lá em Nova Iorque? Daqueles bares dançantes? Não, não, de show mesmo. Esqueci o nome. Broadway. Broadway. Queria ser dançarina da Broadway, só que ela era muito assim, humilde e tudo mais, acabou tendo que ir pra casa de stripper e tudo mais. E aí ela consegue, dentro da carreira, conhecer um cara, que vai pegar ela, lógico, que é um dos fodões do mundo da Broadway. E aí qual é a cena que eu lembro disso? Muito marcante. O cara leva ela pra casa, eles vão numa puta mansão, leva ela na Ferrari, numa puta mansão. E aí eles fazem um sexo louco na piscina. E aí o tempo inteiro esse cara cheira cocaína. O tempo inteiro. O que que eu associo... Isso me lembra o lobo de Wall Street. Tipo o lobo de... É, o cara não é o protagonista, mas mostra assim, o que que o filme mostrou? O fodão. Esse cara é o fodão. Isso tava na narrativa do filme. Esse cara é o fodão. E o cara anda de Ferrari, tem mansão e pega geral. E aí ele mostra o postério. E o tempo inteiro... O problema tá dentro, né? Sim. É o trauma inteiro dele. Sim, mas aí, tudo bem, você tá vendo um ponto. O que que eu vi com 14 anos de idade? Nossa, eu vi com 14 anos. Eu vi com 14 anos. Porque naquela época, você sabe que era outra pegada, né? Não tinha. O Gugu passava a bunda às três da tarde, no domingo. Hoje nem a pau isso acontece. E aí, eu associei o quê? Cocaína a cara de sucesso. Olha só. Eu cheguei a procurar. Eu cheguei... Eu associei aquilo. A cocaína com o cara que anda de Ferrari, mansão e pega geral. Tem a mulher que quer. Falei, nossa, então o segredo tá na cocaína. Olha o perigo. Olha o perigo que um filme pode trazer. Pode trazer. Exato. Porque tudo bem, um cara de 18 anos, 20, tá... Um de 14 vendo aquilo. Mas você vê como tudo é questão de você ter consciência das coisas. Exatamente. Você não consome só o que estão te mandando. Exatamente. Você tem o que se nem um próprio. Agora, quantos caras tem Ferrari, mansão e cheiro de cocaína hoje? Um monte. Será que não veio desse tipo de coisa? Porque às vezes não é num filme. Às vezes a pessoa vai... Você sabe, né? Vai na casa de alguém que é muito rico, o cara tá lá, ricão, malionário e... Você fala... Será que ele tem mais disposição por causa disso? Será que tá nos meios certos por causa disso? Você começa a fazer esse tipo de associação. Vocês têm a ver com o teu, mas é o que você falou. Me lembrei disso, quanto é perigoso. E essa análise... O que ele tá transmitindo, o filme tá transmitindo pra você, né? Exato. Por isso que a gente tem que ver muito bem o que a gente tá consumindo e aonde que você quer chegar. E por que a pessoa tá daquele jeito. Isso é que vale uma análise, né? Sim. Às vezes a pessoa associa, então o cinista tá falando, tá associando uma droga ao sucesso. Mas será que o sucesso é isso? Será que o sucesso tem um lado? Hoje eu sei que não, né? Sabemos que não, né? Hoje a gente sabe que não. E não tem problema nenhum em ter sucesso. Pelo contrário, sucesso é maravilhoso. Mas não está associado... Mas você tem que estar bem. Exatamente. Exato. Qual filme, assim, a gente tava falando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, os filmes que você consumiu? A gente tava falando de que alugava filme na locadora, que era uma puta experiência. Memória afetiva total. Que filme te marcou muito? Vamos ver se a gente bate e dá método. Ah, em tantos que é a época da vida, assim. Porque, olha, é difícil escolher um filme. Não, um filme. Aquele que marcou mais, assim. Que fez, mudou. Vou te dizer o meu logo. De volta pro futuro. Ai, maravilhoso, né? Esse filme é muito foda. Então, assim, teve vários. Mas esse... Eu já assisti muitas vezes o mesmo filme. Acho que eu já assisti... Sem exagero, eu já assisti umas 50 vezes. Ai, que demais. Os três. Então, eu queria saber se você tem algum tipo de cinéfilo pra ser neto. Tem tanto, sabe? Depende da época. Tem um filme que eu fico muito vidrada, assim. Tipo, determinado ano eu fico ouvindo a trilha sonora o ano inteiro. Eu fico pirada. Tá, vamos lá. Matrix, quando serve, você ficou louca? Posso. Com certeza. Usava sobre tudo e tudo. Sério? Eu falo pra galera aí que é mais jovem, que não sabe que isso foi sinistro. Hoje o Matrix não é nada. Gente, é de tomoda, gente. De tomoda. Galera comprando óculos. Era sinistro, né? Fechando toda, né? Toda. Ficou. Era aquela tecnologia. Era muito louco. Era muito louco. Mas depois passou. Coisa que o De Volta pro Futuro não fez. Não, De Volta pro Futuro é. Ele não datou. Ele não datou. Os clássicos, normalmente, eles não datam. De Volta pro Futuro, Drask Park. Desses diretores que trabalham muito nessa linha de filmes de grande sucesso, né? Steven Spielberg, James Cameron. Acho que esses filmes, eles não têm data. Eles são eternos. Falou em data. Você assistiu o Matrix novo? Claro. E aí? Tá em um texto lá. Será que eu vou dizer? Não, não tá nesse porque esse livro saiu antes, né? Pô, eu ia perguntar o que ela achava. O texto tá no site. Então vai pro site ver. Tem que olhar lá. Tem que olhar lá. Porque eu ia perguntar o que ela achou. Eu não assisti, mas... Eu recomendo. Recomenda? Claro. Porque eu acho que o Matrix foi uma puta... Foi um... Acerto. Foi um acerto. Das irmãs do Atchalski só. Com certeza. Elas não são boas. Não, inclusive, antes de ver, eu tava me preparando pra ver esse último. Eu assisti um documentário. Uma amiga, ela tem um DVD especial de duas horas falando da produção entre o filme 2 e 3 de Matrix. Daí se falaram da produção, de como é que foi aquilo. Que era algo muito diferente. Que nem... As pessoas não entendiam. A produção não entendia o filme. E a questão do... Na época, os diretores fazerem o storyboard, tentando explicar o que tava na mente deles, foi essencial. Porque as pessoas achavam o máximo, mas elas não entendiam. E a Warner deu carta branca total, que é muito raro. Sim. Pra eles poderem ter o orçamento e não cortar nenhuma cena importante. O que foi essencial pra ter essa trilogia. Acho que o contrato já era pra 3. Sim. Mas eu achei o 2 e o 3 bem ruim. É porque o primeiro dá um impacto, né? O 2 e o 3 são um complemento. E esse novo, ah, você vai ter que ver o meu texto. Não, vamos ver. Vamos ver se eu tenho, se eu vou ver o filme. Mas eu não tô... A minha expectativa... Eu vi algumas críticas na internet. Assim, não esperem o mesmo impacto, porque é uma história que, assim, é pra trazer um outro pensamento. Sim. Né? Do porquê que tá sendo feito de novo? Será que a gente não tem que pensar nesse assunto de novo? Será que não é a época da gente se questionar as mesmas coisas que foram questionadas em 99, pro primeiro filme? Estamos numa Matrix. Estamos numa Matrix. Será que isso é real? É muito louco, né? Porque a galera começou a pensar. É. Vocês não pegaram. É muito louco que vocês não... A galera... A gente começava a questionar, né? Claro. E hoje a gente vê no YouTube umas coisas estranhas. Será que vai vir um chefe com uma pila de calacor? Será que isso aqui é real? Será que eu tô comendo comida mesmo que começa a pirar, né? Pô, vai só viajar. Eu acho que eu fui entender uma terceira vez que eu assisti. Com certeza. Foi na terceira, quarta vez que eu realmente comecei a seca, tá? Porque isso também depende muito do seu entendimento de vida, pra você analisar o que tá sendo falado, né? Era muito transcendental na época. Muito. Muito transcendental. Quando veio, ninguém tava entendendo a premissa, depois que entendeu, virou... Tava todo mundo curtindo. A ação, os efeitos... Claro, porque também era inovador. Era inovador. Ah, e agora o tema, então? O tema foi o que revolucionou. Só que eu realmente achei que, vendo do ponto de vista técnico... Não vou me comparar mais com o que eu te falei, fui diretor. E eu acho que ali as irmãs da Trask não têm talento. Não são boas. Mas você assistiu Sense8? Sense8? Que é a série da Netflix que elas fizeram. Que era pra ter cinco temporadas, inclusive, e figurou só duas. Eu acho que eu assisti um ou dois episódios, se eu não me engano. Assista. Acho que o supra-sumo delas é Sense8 e Matrix. Então, mas assim... O resto eu não posso opinar porque eu não assisti. Você pega a filmologia todas delas... Ah, mas tem aquele A Viagem, que também traz umas piras muito loucas. Qual a viagem? É Claude Atlas o nome original. Que fala sobre... Mostra, tipo, o mesmo... É feito assim, por um grupo pequeno de atores fazendo vários personagens, só que em várias vidas diferentes. E como elas se encontram? Puta, eu vi esse filme. Eu vi esse filme com o Tom Hanks. Com o Tom Hanks. Vi esse filme. Pelo amor de que filme horroroso. A primeira vez eu não entendi. Esse filme é insuportável. Chato. Eu fui no cinema ver. Eu não entendi a primeira vez que eu vi. Eu achei muito confuso. Depois eu vi de novo, com a vantagem que eu tenho hoje. Continua confuso. Mas me fez pensar outras coisas. Puta... Nossa, isso me mexeu pra cá. Mas Matrix é a supra-sumo mesmo. Sim. Acertaram aquela. Com certeza. Que nem aquele outro que também só faz fiasco. Acertou um. Como é que é o nome dele? M. Night Shyamala. Qual? M. Night Shyamala. É isso? Não sei. É o que fez o sexto sentido. Ah... Que fez o... Também agora... É que não é o tipo de filme que eu aprecio muito. Então eu não acompanho a carreira. Ele tem, inclusive, essa fama. Ele acertou um. Aí, beleza. Ele dá... Aí ele fez lá o... Que é com... Com... O Bruce Willis e o... Que é o que é o que é o... Ah! Puta, esqueci o nome. Hã? Não, não, não. É um que é um cara tudo... O Samuel L. Jackson e o Bruce Willis. Fragmentado. Fragmentado. Beleza. Ok. Nada de filmão. Aí ele foi fazer o... Nossa. Aí judiu. Então, assim, é um cara que acerta um... Ele erra mais... Todo diretor erra. Pilgrim errou. Todos erram. Todo profissional. Todo profissional. É. Tem os seus comprassemos. Sim. Só que você pega os grandes diretores. Tarantino. Spirul. O James Cameron. O David Fincher. O... Que eu também gosto. O Nolan. Eles têm na carreira deles... Muito mais acerto do que erro. Por isso que os caras se permanecem. Eu acho que aí... Aí é o que é o válido pro diretor em Hollywood. Ah, que surpresa. Quando o cara tem mais erro do que acerto, tá na hora do cara falar... Hum, talvez... O que eu tenho que fazer diferente? Vai ser Uber. Coitado. Abre uma cafeteria. Chega. Não é pra você. E aí... E ainda eu fico insistindo nessa galera. E essa é a impressão que eu tenho das irmãs Wachowski. Nossa, nós viajamos agora no negócio de filme aqui. Adoro. A gente tá conversando de filme. E você falou que curtia desde criança, mas... O teu... A tua absorvição nerd geek veio de séries e filmes desde criança. Sim. Nossa, desde criança... Minha mãe colocava VHS pra eu tomar mamadeira e dormir. Isso aí? Isso aí é uma tradição. Isso que é uma mãe boa. Isso é uma mãe boa. Isso é uma mãe boa. Às vezes os irmãs foi a mesma coisa. Ah, vamos colocar o filminho pra dormir. Normal. Eu sempre fiz isso com o meu filho. Acostumei logo cedo. Né? Eu acompanhei muito gibi também. Que gibi você acompanha, né? Turma da Mônica. Turma da Mônica, ok. Turma da Mônica. Lia todos os dias. Aí eu passei pelo mangá, passei pelos animes, passei pelo universo cosplay, passei pelo universo de eventos japonês. Basicamente, todas as áreas artísticas geeks. Menos o videogame, que não fez muito parte da minha vida, né? Eu nunca tive um videogame. Eu jogava com os meus amigos, mas eu preferia os filmes mesmo. Sim, até a gente tava conversando antes. Eu tive exatamente a mesma coisa que você. Gibi, filme, locador... Depois veio as séries, né? Veio as séries. Nossa, qual foi as primeiras séries? Você lembra? Tinha os Malvill. Malvill. Charmed, que é maravilhoso. Qual que é Charmed? Charmed são três irmãs bruxas. É que eu adoro quando tem bruxas. Tá, 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 tá. Eu lembro de Três e de Mais com aquele cara que faz o Deadpool hoje. Três e de Mais, aham. Nossa, tinha muita. Começou nessa... Era muito... Era difícil passar e passava, às vezes, no SBT desordenado. Super desordenado. A gente sabia que existia temporada 1, temporada 2. É, que seguia os episódios. Pois é. É o episódio. É o episódio. Era essa sensação. Friends. Você que é moleque, era Friends. Era essa sensação. Você não tinha passado de tempo. Você tava impedido. Agora, assim, é luxo hoje a gente escolher a temporada, o episódio e ter lá a temporada inteira. Não tem que esperar uma semana. Pra ver Lost. Lembra quando saiu Lost? Nossa. Isso aí era na TV a cabo. Você tinha que ter TV a cabo, que era o olho da cara. Muito caro. E aí saía uma vez por semana. A galera ficava doente pra ver Lost. Ah, eu passei por isso em Doctor Who na última temporada. Doctor Who. Porque agora não tem, assim, os streamings brasileiros, nenhum tá assinando. Então, você tem que assistir um por semana pela BBC mesmo. Aquela ansiedade, assim, que a minha série favorita é Doctor Who. Pô, tá 40 anos? Mas quanto tempo tá no ar? Ah, 53, 54, por aí. Desde 63. Não. Muito massa. Muito massa isso. E teve, mas teve uma pausinha, né? Teve. Teve uma pausa. Mas foi bem pouca. Foi bem pouca. Em torno de 97, né? Teve uma pausa da série antiga, que também era diferente o conceito de temporada. Era feito em arcos, então. Tantos episódios no arco A, tantos episódios no arco B. E às vezes variava de doutor pra doutor. Porque cada vez que muda de temporada, muda de ator, muda de doutor. Sim. Aí teve um filme, no meio do caminho. Teve muito, audiobook. Aí voltou a série que a gente considera New Who, a partir de 2005. Com o novo Doutor, que daí ficou certinho. Agora é uma série com temporadas, com tantos episódios. Aí começou a contagem de novo. Temporada 1, 2, 3, mas é uma continuação. Entendi. Agora vou... A pergunta que eu tava te fazendo aqui, quando a gente saiu pra série. Eu também fazia a mesma coisa que você. Filme e série. Videogame não me pegou. Não teve jeito. Não me pegava. Quando chovia, olha lá pra me prender em casa. Ah, filhinho com pipoca, lógico. Filhinho com pipoca. Lógico. Filhinho com pipoca era o que me prendia em casa. Agora sim. Filme, ok. Videogame, não. Até porque eu ficava puta. Eu odiava perder. Ah, volta tudo de novo. Isso que eu... O videogame não me pegou por causa disso. Você vai lá e se... Ei, consegui. Aí você perde. Aí você toma um tirinho. Volta tudo de novo. Aí você faz tudo de novo. Aí você faz tudo de novo. Paciência, né? Aí eu falo, não, é muito. É muita derrota. Chega. Já chega. Já chega as experiências de vida. É. Só derrota. Então não me pegou. Até então, eu nunca... Não me considero nerd. E aí, onde é que ponto você falou? Ah, eu sou nerd. Você se... Sou geek, né? Eu acho que com 12, 13 anos. Que daí eu tinha muito aquele envolvimento com os animes. Que começou a vir mais anime pro Brasil. Começou a ter publicação de mangá. Com editoras brasileiras, né? Foi acho que nesse momento que eu comecei a sentir Harry Potter, né? Quando eu comecei a ler Harry Potter. Eu só não tinha muita noção, né? Do que era ser nerd ou não. Só que daí eu percebi que eu fui parar num curso. Na minha graduação, onde só tinha nerd. Eu saí, eu continuo nerd. Trabalho com o mundo nerd. Tipo, virou produção. E daí algumas pessoas que estavam junto não acompanham mais nada. E eu pensei, acho que eu sou nerd, então. Que show de boa, cara. Que show de boa. O... Você... É... Qual... Assim... Hoje, qual a tua rotina? Porque você é designer. Tem o portal. Consome um monte de filmes. E faz as fotos. Os filmes, eles estão um pouco atrasados. Na minha lista... Eu também estou dizendo... Eu também estou... Eu sempre tenho uma lista. E quando eu tiro um, eu ponho três. E a gente sempre vai vendo coisas novas. E vai... Vai... Está um pouco atrasado. Eu tenho focado em filme quando eu tenho que fazer algum trabalho a respeito. Ou quando eu vou tirar o meu momento relax mesmo. Daí eu só... Ou pela diversão mesmo. Mas basicamente o meu dia é acordar muito cedo. Dormir tarde. Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E viajando. Pra que dormir, né? Você é fotógrafa, designer. E tem o portal e ainda tem que ver filme. Pois é. Então a gente... Eu equilibro. Tem dias que... Eu tenho uma rotina diária. Mas tem dias que eu às vezes foco no meu... Faço a minha lista do dia de tarefas. É fazer coisa para o serem ocultos. Outro dia é tratar foto. Outro dia é marcar um ensaio. Aí fazer um ensaio. A parte de design eu acabo mexendo com o povo todo dia. Porque eu vou recebendo por e-mail. E vou fazendo e vou respondendo. Aí ela faz para se divertir o seguinte. Ela pega uma planilha e vai fazer contabilidade. Isso é o lazer dela. Então o trabalho dela é lazer, né? Foto, designer... É uma diversão. Aí você vai falar... Não, agora eu vou relaxar um pouco. Vou fazer uma planilha. Vou fazer uma impôs de renda. Na minha mãe. Para dar uma relaxada agora. Você diz que quando você trabalha com o que você gosta... Tem aquela frase, né? Trabalha com o que você ama e você não trabalha nunca mais. É mentira. Porque você trabalha com o que você ama e você trabalha o dobro. Só que a diferença é que você gosta de trabalhar. Exatamente. Exatamente. Para relaxar. Agora brincando nessa parte de relaxar. Tem o filme que você tem que assistir para... Porque você... Comfort. É. Assim, a série que você vai assistir... Às vezes você nem está tão afim de ver essa série, mas é porque você está dentro do seu escopo profissional. E aí... Eu fazia muito isso quando eu era diretor. Eu chamo muito de filme porque eu não queria porque eu falava... Você tem que ver esse filme porque é uma puta referência. Tá, vou ver o filme. Eu achava um saco. Mas eu assistia. Inclusive aquele que você falou das almas lá. Eu assisti porque eu era diretor. Eu fui falar... Não, porque esse filme... O Código de Óbvios. É. Eu fui ver... Por exemplo... Um que eu vi... Ah, você precisa ver porque é Tarantino. Eu... Agora eu vou ter hate. Eu... No cinema... Fui ver o... Uma vez em Hollywood. Exatamente. No cinema... Eu não sabia muito... Pô... Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio... Você fala o filme é foda pra caralho. Eu vou ver. Eu tinha Margot Robbie. Margot Robbie. É a carreira dela. Margot Robbie. Cara, dentro do cinema. Primeiro que eu já estranhei que o cinema estava vazio. Chegou dentro do cinema. Eu... Teve uma hora que eu falei... Não, eu não aguento mais. Eu entrei no Google pra ver o tempo do filme. Quando eu vi que o filme tinha... Eu tava tipo... Eu já tinha uma hora e pouco. E eu falava... Esse filme não tá com cara de que tá acabando. Eu entrei no Google e falei... Duas horas e cara... Nossa. Que filme chato da p... Eu achei um pé no saco aquele filme. Eu achei chatinho. Puta chato. Você vai chegando... É muito setãozinho do Tarantino. Tem uma situação e daí... O filme acaba e você pensa... Mas é a situação. Ele não vai se resolver? Eu gosto de filmes com resolução. Não, não tem resolução. Mas tem que ter um segundo filme. Exatamente. E outra. Falando da história da Sharon Tate... Que ninguém aqui no Brasil sabe. Pois é. A história em si não foi focada. Não foi focada. Podia ter colocado... Ter explicado pro resto do mundo. Que é muito ser americano de falar... O mundo é obrigado a saber da Sharon Tate. Não. Os Estados Unidos é muito forte essa história. Às vezes o filme é vendido de uma forma muito errada. Muito errada. Venderam mal. Exato. Infelizmente essa parte foge do nosso controle. Teve um filme. O Todo Dia. Todo Dia é um filme que a gente tem um texto no nosso livro. Um filme que foi vendido com uma vibe de... Comédia romântica. B. Pano B. E pouquíssima divulgação. Uma semana no ar. Pelo menos em Curitiba. O filme é muito bom. O filme é muito bom. Sério? O filme é muito mais profundo do que o que foi vendido. Não é só uma comédia romântica. Porque assim, o romance em si é muito assim... O plano de fundo. A história assim... É uma pessoa que acorda cada dia num corpo diferente. Então como é que essa alma se comporta nesse corpo... E ainda tendo que viver essa mesma vida. Nessa mesma linha temporal. É sobre isso. Que do caralho. Aham. Venderam bem mal mesmo. Venderam muito mal. Caramba. Não explicaram nada. Não. Sim. Aí voltando. A gente é obrigado a ver algumas coisas. Eu acredito que pro teu também. Você tem a coisa... Já passamos muito por isso. Agora a gente tá filtrando mais. Porque o tempo é muito precioso, né? Sim. E nesse que eu resolvi também abraçar a fotografia como profissão... Eu vou ter que filtrar... Eu filtro muito o que eu vou assistir. O que eu vou dedicar o meu tempo. Tá. Não, peraí. Eu gosto muito daquele canal no YouTube do Tóvio Gá. O Super 8. Eu adoro as críticas dele. E muitos filmes só vão ver depois que ele faz a crítica. Ah, olha só. Eu vou muito no... Virou uma referência. Virou uma referência. E ele fala às vezes, às vezes. Ele não assistiu o filme, né? Assiste. Porque ele tem que fazer. Porque a galera tá pedindo. O trabalho. A audiência dele vai atender. Eu penso que vocês, às vezes, devem ter... Tem alguns que é necessário. Sim. Mas a gente vê se vai... Agora a gente vai filtrar muito pra ver se vale a pena. Tá. O que é filtrar muito? É você ver, assim, se vale a pena. Você fala... A sequela história faz sentido pra gente desenvolver um pouco mais. E poder ir mais... Poder, assim, mais além. Uma coisa mais profunda. Porque às vezes tem um filme, assim, que é tão... É tão pastelão que... Às vezes a gente faz parte das cabines de imprensa de Curitiba. Sim. Natural. Às vezes é tão pastelão natural, lógico. Que a gente olha assim, meu, eu vou passar uma hora e meia, duas, Vendo um filme que só vão... Só vai ter... Infelizmente, o filme brasileiro, a maioria, é assim, né? Só vai ter... Estereótipo, xingamento, visão errada do brasileiro. Isso. Vai valer a pena? Não vale a pena. É esse tipo de filme que eu quero... Entendi. Entendi. O... No canal no YouTube, você falou que tá meio paradinho agora. Então, porque o canal no YouTube tem muito post de cobertura de evento. Então, não tem evento, não tá tendo vídeo. Pô, mas olha que legal. Você sabe que, muitas vezes, muita gente falou pra mim, lá atrás, Puta, faz um canal de crítica, tipo Otávio Gato, tipo o Pipocando, né? Tem o... Tem o P.U.I., não sei o quê. Também é legal. Tem alguns que são bem legaizinhos. Todos são meio parecidos, mas cada um tem uma... Cada um tem a sua visão, né? É, uma estética diferente, uma proposta diferente. É muito legal. Eu achei que, falei, pá, já tá meio saturado, porque é mais do mesmo. Mas você vai concorrer com o Super 8, com o Pipocando, vai ser difícil você ter destaque hoje. Mas o teu seria muito legal, porque o teu tem uma premissa completamente diferente. Porque vocês conseguiram sair do padrão. A gente não quer estar no padrão, porque não faz sentido pra nós, né? Pô, mas vocês tinham que fazer um canal falando disso. De repente, a gente tá faltando uma parceria, porque o tempo que eu tava fazendo sozinho tá difícil. Imagina, eu sei o quanto você cara é complicado. Toda a textura, eu até cheguei a fazer alguns pequenos reviews de vídeos, só que eu tava fazendo sozinha e um amigo ajudava na edição, porque não tava no tempo. Só que daí acabou que o tempo foi escasso, a produção de um vídeo, você sabe, faz dois minutos de vídeo, são horas produzindo, são horas comprando, são horas... E eu não gosto de falar qualquer coisa. Então, de repente, ó, estamos abertos, ó, parcerias pra trabalhar de novo. Gente, vamos fazer sucesso junto. Pode, não, pode, mas eu vou te falar aqui, ó, que tem muito truque aí que a galera não tá ligada. O Pipocando, por exemplo, você pensa que os dois, ó, o Rolandinho e o... Não, eles não assistem. Às vezes eles têm uma equipe, né? Sim, porque eles já tinham... Eu esqueci o nome dele, mas ele tem uma produtora. Bem grande, inclusive. O Bruno Bock, é. A Blue. A produtora dele é a Blue, lá em São Paulo. A produtora dele já era meio grandinha, só que é o seguinte, dá pra fazer, vocês são uma equipe de quatro, certo? Faz pelo Serial Cook mesmo. Cada um pode fazer uma parte. Na verdade, nós estamos em dois ativos. Ah, tá. Né, o livro, quando a gente lançou, tinha mais gente, né? Não, mas eu acho que dois apresentadores, tipo, pipocando, sentado. Olha eu dando a ideia do teu canal. Olha só. Você tá dando ideias, mas você vai achar a parceria junto, ali? Vamos ver, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. O Benner, que deve estar assistindo, ele vai estar gostando de estar ouvindo sobre isso. Que, assim, é uma premissa diferente. Dá pra ter a mesma linguagem, falar de cinema, mas de um outro ponto de vista, não crítica. Então, tanto que a gente... Não análise se o filme é bom ou ruim. Exato, isso não faz sentido. Tanto que a gente fala, lá no nosso site, na parte sobre nós, onde a gente mostra quem faz parte da equipe, a gente fala rapidamente que o nosso propósito não é ser um site de concorrência, mas de integração. Agregar o resto. Exato, como a gente tem essa visão diferente, a gente pensa que o nosso trabalho não é pra ficar batendo de frente, não é pra estar concorrendo. A gente tá mostrando uma outra perspectiva que o outro canal não fala, mas que pra gente faz sentido. Exatamente. E aí, essa premissa, eu vou dar uma olhada melhor no site, mas eu acho que essa premissa é muito legal. Dois apresentadores, você e... Mas eu não sei quem ficou. O Roberto. A gente pode chamar a Camila, Camila, você tá sendo convidado. Aí, ó. Faz, isso aqui é sempre fácil, faz o roteiro. Você falou que tem... Aí que tá, você falou, pô, vou gravar 40 minutos de vídeo pra fazer 10 de conteúdo. Não precisa. Teleprompter. Roteiriza, que é assim que o Pipoca não faz. Eles roteirizam, eles leem tudo. É que você não percebe que eles tão lendo. É, porque eles têm aquela... Como é que é o nome daquela... Você pensa que o Otávio Gá não... TP? É, que você lê. Do jornal, né? Do jornal, isso. Teleprompter. O Otávio Gá grava assim. O Pipoca não grava assim. Não, eu conheço muita gente que usa até o notebook pra usar de teleprompter. Mas é ruim o notebook. Porque você vai olhar pra onde não pra câmera. Ah, sim. Eu tenho TP aí, depois eu te mostro. Bate recurso. Não, e o TP, hoje em dia, tem TP pra celular que custa tipo 200 reais. Não é caro. Não é inacessível. Teleprompter, que é o TP que o Otávio Gá usa. Ele usa um de celular. Ele põe o TP no celular aqui, ó. E aí ele tem uma câmera igual a mim. E ele põe a câmera em cima aqui, ó. Aí fica o TP. E já era. Gravou? Não tem dição. Só a vinhetinha. Claro, deve ter uma coisa ou outra que você é lapida. Mas você grava 10 minutos de conteúdo... Você grava 15 de conteúdo pra editar 12. Normalmente não sobra... Você grava mais do que realmente vai pro lar. O certo é que não. Sim. O certo é que... Fazer tudo num take só. É, você pegar e pum. Por exemplo, você já tá tão escolado e o roteiro tão... Um pipoca... O Otávio Gá faz meio sozinho. Ele roteiriza, ele faz tudo sozinho. Agora você pega o pipocano que tem estrutura. Não. Os moleques só sentam a bunda lá e grava. E não erra. Eles fazem isso há tanto tempo... Ah, sim, é. Que o cara senta... Eu e a equipe. É. A toda diferença. TP tá ali, ligou, o cara... Então ele vai ler 100%. Ele já sabe os caco. Caco sabe o que que é caco? Não. É quando você improvise em cima de um texto pronto no TP. Não, tá no TP e você coloca um caco ali. Você faz uma piadinha. Esse tema eu não conhecia, gostei. É. Então, pode ser que outros lugares tenham outra nomenclatura. Aham. Mas os caras já sabem o que funciona, o tempo certo. Então, pipocando é certeza que os caras pegam. Os caras só insertam a imagem de filme. Eles não editam erros. Se você fizer isso, é uma edição muito mais enxuta, mas parece que não toma tempo. Aí vai... Grava tudo num dia só. Às vezes, claro, você tem um filme que vai sair. Você tem que pegar o tema da semana. Mas pode fazer fria, porque você pega o... Se você entrar no Otávio Gá, ele tem o... Ele fala do filme que saiu, que é o Vale Crítica. Mas ele fala muito filme, tipo, pior filme de 2000. Filme pior filme. É interessante você falar filme da semana, que eu lembrei que tem uma coisa muito legal no site. Que a gente tem uma área chamada Matérias Especiais. É. Que a gente pega filmes que normalmente, não necessariamente é algo muito recente, mas algo que tem uma análise legal. Sim. E a gente faz uma super matéria, falando, tipo, muito do Por Trás. Às vezes tem filme que ou não foi tão impactante na época, ou tem um tema relevante pra falar agora, e o filme não é recente, e a gente usa nessa categoria esse tipo de matéria. Que um canal de YouTube e conteúdo até de um portal é o chamado Pauta Fria, né? Você tem alguma coisa que lá não é tão datado. Que não tá datado. Você tem, você não pode gravar essa semana, mas você tem alguma coisa pra soltar ali, que é interessante, mas ele não tá datado. Ele pode soltar hoje e daqui a um mês, que vai dar o mesmo efeito. Dá pra fazer muito esse jogo, todos eles fazem, são bestas. Então você consegue gravar um monte. Não, porque é lógico, você não vai lá. Dá uma olhadinha depois lá. Vou dar uma olhada. Que se a gente conversa numa parceria aí, se vocês tiverem afim... Quem sabe aí, né? Mas voltando, a gente saiu totalmente. Qual é hoje a série que você assiste? Vamos conhecer os teus gostos. Então, a minha favorita é a Doctor Who. Foi a que eu vi recentemente, a última temporada. Que, inclusive, vai ser a última temporada com essa atriz principal. Vai acabar? É que vai mudar a produção. Ah, tá, tá. A última temporada agora, tá. É, a última temporada que eu digo de recente, né? Que saiu, tá. Isso, e daí provavelmente vai ter um especial no meio do caminho. Pra daí vir uma nova, novo diretor, novo doutorista, nova atriz ou ator. Não sabemos ainda, né? Foi a primeira vez que uma mulher fez o papel do doutor. É, daí eu tenho muitas séries comfort, assim. Que eu gosto de só curtir, de tá ali vivendo. É muito bom, né? Você já viu 200 vezes a série, você bota lá só pra... É uma delícia. Jogar alguém no celular. Quando tá rolando a série, você tá no TikTok aqui, ó. Na cama. Eu faço isso muito. Tô aqui no Instagram e tá rolando a série. Tá rolando a série ali de fundo que você já conhece. É. How Met Your Mother. How Met Your Mother é ótimo. Assiste, já assisti as quatro vezes. Assisti, não. Deixa eu passar. Né? Muito bom. É isso que você chama de comfort? É bem isso, série comfort. Ou você tá comendo, tá com alguém, né? Vamos colocar um negocinho aqui. Exatamente. Ah, daí eu gosto de Friends, de Gilmore Girls, Charmed. Essas séries fofinhas são as minhas favoritas. Bom, é comfort. City Con. Tem risadinha no fundo. É. The Ranch. Eu gostei muito de The Ranch. Assistiu? Não vi esse. É bom. É bom. Ninguém bota muita freta. A minha lista. A minha lista só aumenta. Vai. Assiste The Ranch. Você não vai se arrepender. Ela é meio... Você... Você precisa ver os três primeiros episódios. Eu tenho uma regra. Qualquer série que me indique, eu assisto os três primeiros episódios. Pra você ter uma visão melhor. Porque muita... Você vê só o primeiro, você não tem. Não tem. Então, se você... Eu indiquei muitas vezes o The Ranch pra galera. A galera vê só o primeiro episódio. Fica confuso do que é a série. E meio que desiste. Ah. Entendeu? Isso acontece muito quando alguém vai começar a ver Doctor Who. Ah, é? A gente fala. Gente, não fica só no primeiro. A gente já fala. Assiste os cinco primeiros. Porque daí é lá no quinto que vai dar um ganjo. Porque viagem do tempo, às vezes... A pessoa não absorve o primeiro episódio que tá acontecendo. Exatamente. Tem série que já te entrega muito de cara. É. Mas o The Ranch não. E é... Cara... E aí que eu fui entender. Depois eu fui pesquisar. Depois que eu comecei a curtir. Sexto, sétimo... Sétimo episódio. Eu falei. Isso tá diferente. Isso não é uma sitcom. Tá. Ela tá como sitcom. Só que ela... Eles misturaram. Então não é que nem dois homens e meio. Tô na House of Man. Que é humor o tempo inteiro. É humor, 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 humor. O The Ranch, eles conseguiram fazer o humor muito forte. Muito legal. Só que com muito drama, Ju. Ah, eles conseguiram equilibrar. E equilibrar. Que legal. E é muito real. Porque não é só em... Você sente algumas dores do cotidiano da vida de todo mundo, assim. Então eles misturaram isso. Isso eu nunca tinha visto numa série, numa sitcom. Esse negócio do humor. É uma série de humor. Mas que eles conseguem botar o dia a dia, as dores, o sofrimento, os dramas reais. Você fica puta. Merda. Você sofre junto. E ao mesmo tempo que você ri, você sofre. Então é uma puta série. Foi... Acho que foi até a sétima temporada. Acho que vale muito a pena. Já acabou. Mas vale super a pena. Isso me lembra a WandaVision. Que foi um estrondo, né? Eu assisti três, eu não assisti mais. Eu não assino a Disney. Eu preciso assinar. Eu fui assinar a Disney. Foi uma das melhores coisas que eu fiz em questão de streaming. Então agora eu acho que eu vou cancelar a Netflix. Porque não dá. Eu não tenho condição de também ficar assinando tudo que eu tenho streaming. Não, tá certo. Meio milhão de reais por mês, né? Streaming não. Então eu vou cancelar agora a Netflix. Já consumi tudo. E vou pro... Conhecer o mundo mágico da Disney. Uma Disney. Nossa, a WandaVision é uma das séries mais... Que deu impacto recentemente, né? Aguenta eu falar muito pro Jack, você não assistiu, né? Pra não te dar spoiler. E não tem o problema. Galera, pode ter. Mas eu não tenho problema de spoiler. Aliás... É legal vocês sentindo. Porque cada episódio ele traz uma vibe de alguma década. Sim, eu vejo. Eu vejo que os três ou quatro. Então, muito legal. E daí intercala com toda a história dos Vingadores. Porque agora tudo, né? Tudo se junta pra essa nova vibe. Que vai ter... Vai ter... Um vitor estranho. Que eu tô doida pra ver. Que vai juntar o WandaVision. Vai juntar o Loki. Vai juntar... Sabe Deus o que mais? Mas os caras não param, né? Os caras não param. Eu sou maluco por Marvel. Eu sou maluco. Olha o meu lado nerd. Adoro. Marvel e Harry Potter, eu sou maluco. DC, não gosto. Chato. Mas eu sou o Marvete. Eu adoro Marvel também. Eu fico maluco. E eu preciso pegar pro que eu percebi no Homem-Aranha Long... O último agora, não é? Esqueci o nome do último filme. Sem Volta Pra Casa. Sem Volta Pra Casa. Tinha muita ligação com as séries e eu já boiei. Aí a gente falou, não, preciso da Disney. Preciso assinar a Disney e me atualizar. Ah, mas a melhor conexão foi conectar os filmes antigos, né? Essa foi a... Foi o supra-sumo. Não, as questões são falsas, cara. Mara fora, né? Mara fora, né? Quem tem que dizer, né? Entretenimento... Gente, entretenimento limita a vida, gente. Exatamente. Eu esqueci de fazer aquele merchan, né? Vou pagar o merchan aqui no começo do episódio. Geralmente, às vezes, eu esqueço porque o papo é interessante e eu já nem não esqueço. Que o nosso patrocinador aqui é o Centro Europeu. Mais de 30 anos aqui em Curitiba. Você que tá mais de 30 anos? Você sabia disso? 30 anos aqui em Curitiba. E que eles estão agora muito forte nos cursos online. Ao vivo. Não é gravado. É ao vivo. É transmitido. São aulas super imersivas. Mas a pessoa pode vir depois se ela não tá online? Pode. Olha que legal isso. Se você cabular a sua aula, você perde a interação. Você perde a... Mas não perde a aula. Você não perde a aula? Legal. Mas assim, se você quiser na hora, professor. Porque o professor fica com retorno. Professor, mas isso é que eu tô com dúvida. Ele para, ele te responde como se você estivesse em sala de aula. Então essa é a experiência que o Centro Europeu tá dando no online. É pra vocês, tá? Você fala, você interage exatamente como. Então eles fizeram câmeras que você pega ali, tá fazendo uma comida, por exemplo. Um negócio que eu não me mostro, um detalhezinho. Então é bem legal. E você falou que eu queria fazer cinema lá, né? Eu queria muito. Eu e o Roberto, pessoal, a gente queria muito fazer cinema lá. O Centro Europeu, eu vou fazer um pedido aqui, ó. Olha, eles têm um portal, Serial Cookies. Se você viu o papo aqui, ó. Só fala de cinema. Então faça uma permuta. Meia bolsa aqui pra minha amiga. Pra fazer o... 100%. 100%. Podia trabalhar junto que é mais legal. Ó, consegue um 100%. Faz um bem bolado aqui com a minha amiga Lulu. Lulu é Johnson, né? Eu ia falar Gabriela, mas é Johnson. É que meu nome é Luísa Gabriela Johnson Motin. Acho que é muito grande, né? Como? Não, vai de novo lá. Luísa Gabriela Johnson Motin. Motin. É, mas acho que Luísa Johnson é mais impactante, né? Não, Luísa Johnson. Eu achei que era nome inventado. Eu achei mesmo que era nome... É, sobrenome da minha mãe. Não, não. Tava uma americana? Não. É que a história do Johnson, ó, é totalmente fora de pauta, né? Não, tudo bem. Agora fiquei curioso. A história do Johnson é o seguinte. Eles vieram... É um sobrenome que veio da Islândia. Aí parte dos Johnson há milhões de anos atrás. Long time ago. Parte foi para os Estados Unidos, parte veio para o Brasil. Ah, entendi. Só que você é a única que tá aqui em Brasil. Foi legal. Galera, acho que voltou para os Estados Unidos. Tem poucos Johnsons aqui atualmente. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Da minha família até ia. Eu, minhas irmãs, minha mãe, meu padre. Tá, mas fora da tua família. Você já cruzou com algum Johnson? Não. Não tem. Não. Se você já ouviu algum Johnson, deixa aí no comentário. Porque no Brasil, que não é inventado, eu não conheço. Olha que eu... Pô, São Paulo, eu nunca vi. Tá na minha certidão de nascimento. Pô, não tem ninguém, não. Obrigadão, Lulu. Valeu pelo papo. E você terapelou? Fala com ela. É nóis. Obrigadão pelo papo. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente tá precisando bastante de inscritos. Pede inscritos lá pra tua galera. Se inscreve no canal, porque a galera assiste e não se inscreve. Se inscreve no canal, se inscreve no Instagram do Curitiba Podcast. Se inscreve lá em Serial Cooks e no Lula Gabriela Underline no Instagram. Vamos lá conversar, galera. É isso aí. Não segue essa galera do podcast que tá muito massa, viu? Exato. A gente de Curitiba faz coisa legal. Exato. A gente faz um pau com o lixo da cultura. Ah, não. Agora vamos ter que voltar rapidinho aqui. Essa é a minha briga. Agora me fez aí. Segura aí, diretor. Agora me fez aí. Porque a minha briga é essa. Tudo é São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu sou de lá. Aqui é muito mais do caralho. Tem gente legal pra caralho aqui que tem que ser valorizada. Qual que é a minha briga? Todo mundo que começa um destaque aqui ou em qualquer lugar do Brasil... Normalmente vai pra São Paulo. Pra São Paulo. Só que a quanto a pessoa tá aqui não é valorizada. Vou dar... Vou falar a galera que eu tô mais... Eu tô com os padilha, do humor. Quando tava aqui, tava fodido. Saiu, ficou fenômeno. Agora o cara faz um show aqui, logo tem 12 horas. Esbota os ingressos. Então, vai esperar que as pessoas irem embora daqui pra dar valor. Vamos começar a dar valor aqui, ó. Curitiba tem muito pra mostrar. Tem muita gente competente trabalhando. Os eventos tinham que ser aqui. Com certeza. O UFC, a base do UFC foi aqui, cadê? Que é lá, né? Pois é. Da comédia. Nasceu aqui, o stand-up também nasceu. Sim, sim. Diogo Portugal. Quantas pessoas daqui, né? Diogo Portugal. Tá onde? Tá em São Paulo. Cadê? Era pra estar aqui. O polo da comédia stand-up deveria ser em Curitiba. Da UFC em Curitiba. Hoje a gente tá ficando com a parte da tecnologia. Vamos ser o Vale do Silício aí, Paulista. Vocês estão fechados. Tchau, gente. Já destilei aqui minhas frustrações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.